Dessa vez não é nenhum revival, é só pra mostrar os bonecos do Resident Evil que eu tenho atualmente. Bom, temos aqui um Crimson Head, que acompanha um Cerberus. Um zumbi comum do Resident Evil 1, o remake, que acompanha outros Cerberus. O T002 do Tyrant, chefe final do primeiro jogo, Jill Valentine com uniforme preto, Chris Redfield do primeiro jogo também. Ali atrás temos um Hunter, um Leaker, Mr. X do Resident Evil 2. Esse aqui, diferente de todos os demais, não é da Nekatoys, e sim da Palisade. Cadê? Cheva Alomar, do Resident Evil 5. Chris Redfield, do Resident Evil 5. Aqui atrás temos um boneco do Wesker, da Hot Toys. Claire Redfield, do Code Veronica, uma roupa exclusiva da Palisade Toys. Hunk, do Resident Evil 2, com a roupa do Mercenaries do Resident Evil 4. Ada Wong, do Resident Evil 4. Leon Scott Kennedy, do Resident Evil 4. Com a roupa de RPG, do Resident Evil 2. E Executioner, do Resident Evil 5. Que também vai aparecer no quarto filme da série, Afterlife. É isso. Tchau. Tchau.